E a gente gostou tanto do rodeio de Americana que nós viemos aqui, atrás de Rio Negro e Solimões, de novo. Boa noite. Boa noite, prazer estar com você, com todos da Tupi. E o rodeio de Americana foi um sucesso, né? Nós ficamos felizes porque foi um grande show. Depois de tanto tempo de carreira, a gente ainda foi, acho que o segundo maior público de Americana. E no meio de tanta gente que tá por aí fazendo sucesso, pra gente é uma alegria. Não levar mais público que ninguém, porque já o nosso objetivo não é esse. É o Rio Negro e Solimões ter um reconhecimento da plateia. A gente levou muita gente e o show foi demais, demais. A galera participou pra caramba. E hoje aqui não vai ser diferente, vai ser uma grande festa. Boa noite. E qual que é a diferença específica de um rodeio pra uma festa junina? Tem diferença? Bom, depende do dia, né? Por exemplo, a gente às vezes... Existe alguns dias, horários de começar show, que nós temos um show pra quinta e pra domingo e um show pra sexta e pra sábado, que é os dias que realmente as pessoas não têm muito compromisso no outro dia. Você sabia disso? Que eles têm shows diferentes? Que legal isso. Não, é exatamente. Às vezes a gente corta algumas músicas, o show fica... A gente canta mais rápido, fala menos em alguns shows. Por exemplo, aqui tem nós, teve já os meninos aí antes e tem mais uma dupla e tem nós depois. Então, aqui é um lugar que a gente às vezes, dependendo do horário, a gente não pode segurar muito, porque senão o pessoal larga a gente cantando sozinho. Mas tudo programadinho, igual você falou, a gente já vem programado. Mas a plateia não vai nem perceber se teve alguma mudança por causa da agitação. Tenho certeza absoluta que vai ser só alegria. É o respeito ao público, primeiro lugar. Um colega meu lá da Tupi, o Ricardo, quando vocês entraram no palco, ele enlouqueceu. Isso que é música sertaneja, isso que é música de raiz. Ele ficou tão feliz. Nesse todo esse tempo dos anos de carreira do Rio Negro e do Solimões, o que a modernidade trouxe para ajudar nessa proximidade e mantendo a música de raiz? Bom, a gente sempre fez aquilo que a gente tem vontade, tinha vontade de fazer, né? A gente não... Não viemos com nada, falamos, nós vamos fazer isso. Não, a gente faz o que o Rio Negro e do Solimões pega a música, grava e ela fica do nosso jeito. Então, é isso aí que deu. Então, é... Não sei, não tem uma explicação para isso. Eu acho que isso aí é a nossa identidade. O que a gente canta, o que a gente faz é a identidade do Rio Negro e do Solimões. E tem dado certo que as pessoas têm... Igual o nome Rio Negro e do Solimões, o nome é diferente. Os dois rios, quando se encontram lá, as águas são diferentes. É diferente desde o nome. Então, eu acho que é muito interessante. E a gente faz naturalmente, essa música que a gente canta é naturalmente. A gente não procurou, vamos pesquisar isso, pesquisar aquilo. Não. A gente simplesmente pega a música e grava. E fica o Rio Negro e do Solimões. E é isso que acontece. Eu acho que o legal é isso. A gente conversou. A gente entrou num assunto, eu e você, que eu gostei muito na outra matéria. Sobre MPB. Porque existe aí um certo preconceito que MPB é uma música que vem da bossa nova. E é um estilo só. E eu sempre achei que MPB é a música que o povo brasileiro canta. Não é isso? Tá na boca do povo. É MPB. É música popular brasileira. Você pode explicar um pouquinho melhor? Eu, na minha opinião, a música sertaneja e MPB, elas se uniram. Unificou a música brasileira, acho que quase a música mundial. Então, eu e o Rio Negro, nós gravamos do nosso jeito. A gente grava de tudo. Inclusive, nós estamos com a música rodando aí agora, que é Sentada à Beira do Caminho. Que é um grande sucesso antigo do Roberto Carlos, né? Eu ia falar nisso agora. Por que Roberto Carlos? É porque essa é uma homenagem que nós fizemos aos 50 anos de carreira de Roberto Carlos. Então, mas com o Rio Negro e do Solimões, ela ficou... O pessoal escuta e fala, não, é música sertaneja. E eu ouvi o Roberto Carlos e falo, não, é música, é popular. Ele ouviu? Popular vem de povo, então, popular é aquilo que o povo gosta. Então, a gente procura gravar o que a gente gosta, mas pensando no povo, né? Porque também se for pra gente cantar, só porque o povo tá querendo. Vamos gravar, mas se nós não tivermos vontade de cantar, nós não vamos conseguir ter uma expressão que agrada. Então, acho que a música unificou. Nós gravamos rock, gravamos forró a pé de serra. Dois esperando na janela, duas músicas que chamam Esperando na Janela. Um rockinho e um esperando na janela, forró a pé de serra. E tem muitos exemplos. A Bela Luna, que é uma música mais romântica. E a prova aí maior é Sentar na Beira do Caminho. Já regrava também, já regravamos a música do Tião Carreiro, do Mato Grosso e Matias, do João Mineiro Marciano, de vários artistas. Então, a gente viaja por vários... É. É na Branca, Tim. Então, a gente viaja por vários caminhos. Eu acho que o legal é isso, que quando as pessoas escutam, sabem que é o Rio Negro e São Limões. Acho que é um músico, não pode ser limitado, sabe? Acho que a gente viaja por vários caminhos. A música sendo boa, a galera que vai definir se é sucesso ou não. Nós estamos aí chegando o rei e, graças a Deus, moda sertaneja, música popular, eu acho que está tudo misturado. O povo é que decide o que vai e o que não vai. O povo mudou tudo para a cidade. Tem muito pouca gente na roça. E a roça hoje está moderna, sabe? Não tem... Tem muito pouco. Esses tempos nós estávamos gravando aí um clipe com um carro de boi. Só por... As pessoas só têm aquilo pelo prazer. Não usa mais, né? Por necessidade. Então, e lá na roça tem internet, tem telefone, tem tudo. Então, o povo ficou urbano agora, né? Por isso que eu falo, a roça virou urbano. Os meninos de ouro não sabem o que é carro de boi, não. Você fala assim, carro de boi, você deve pensar, será que como é que é isso, hein? Um carro de boi? Como é que pode fazer um carro de boi? Olha, procura na internet, no Google, coloca carro de boi, não é assim que a gente explica? Carro de boi, você vai ver o que é. É um carro lá com duas rodas de madeira e ferro, que era puxado por bois. É, então... Os meninos vão pensar que é igual aqueles patins, né? Aqueles cavalinhos que eles põem quatro rodas, vai pôr roda no boi. Imagina a roda no boi. Eu queria dizer que eu estou olhando aqui os olhinhos deles, e isso que eles falaram das músicas que eles regravaram com anos de carreira, eu tenho certeza que elas fizeram um sucesso, porque primeiro que eles gravaram o que eles gostaram, ouviram e escolheram, não é isso? E segundo, que eu vejo aqui o grande amor que eles têm pelo trabalho que eles fazem. Eu queria que vocês mandassem um beijo aí pra quem vai assistir essa matéria, o pessoal da Tupi FM, e eu desejo, se eu posso desejar pra vocês, e muito sucesso e muito tempo aí de estrada, levando a emoção que vocês levam no show de vocês. Beleza, ó, um abraço pra você, obrigado pelo carinho, pra todos que estão ligados na Tupi, ou no rádio, ou na internet, ou na TV, de qualquer jeito. Um abraço pra todos que estão aí curtindo. Valeu, galera! Beijão do Rio Negro, valeu! Valeu, galera!